Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV. Morning Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista, clica, corretora e eu estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, terça-feira, dia 17 de novembro de 2015. Vamos começar falando pelos mercados internacionais, com o Bolsa em Tóquio, operando em alta, fechando em alta de 1,22%, a Bolsa Hong Kong, fechando com uma alta de 1,15% e Xangai, fechando em queda praticamente estável, de queda de 0,1%. E o motivo pela queda das ações na China ainda é com receio meio à preocupação da economia global e queda das commodities, queda dos metais preciosos. Acabaram fazendo com que as ações operassem em queda. Além disso, também tem o receio dos investidores de estarem vendendo suas ações para comprar possíveis novos IPOs que podem surgir por lá e acabaram fazendo com que as ações caíssem. Mas essa é uma realidade muito diferente, está acontecendo pelos demais praças no mundo que vão subindo, principalmente as ações europeias, que vão tendo o seu segundo dia de alta. E o SP Futuro 500 também trabalhando em alta, mas ainda perto da estabilidade, com a diluição dos receios de agravamento das tensões geopolíticas decorrente dos atentados de Paris. Londres, nesse momento, vai operando em alta de 1,78%, Paris com uma alta expressiva de 2%, enquanto Frankfurt vai operando em alta de 1,69%. Não que esses atentados e que essa tensão geopolítica não volte mais e o mercado, portanto, vai crescer. Mas é que, me parece, pela leitura que eu fiz, de que o fato dos Estados Unidos não se posicionar à frente de tudo isso, que é o maior exército do mundo, acaba apaziguando um pouco a sua situação. Se os Estados Unidos chegassem e disseram, olha, vou entrar e estou mandando o meu comando pra ir, aí seria outra história. Aí dizem, não, vamos, peraí, vamos estudar, etc. Quer dizer, certamente tem um outro plano mais profundo por trás disso e isso acaba atenuando um pouco a situação, pelo menos essa leitura que eu vejo, embora eu esteja longe de ser um cientista político, mas o que a gente pode perceber é que na história de todos os atentados terroristas dos últimos 15 anos, a gente percebe que os impactos no mercado têm sido geralmente de curta duração. É uma coisa que não dura muito tempo, até porque para refletir no preço, isso é uma coisa que existe uma certa desconfiança, mas o preço acaba retomando o seu rumo natural logo na sequência. Petróleo interrompe o processo de alta também, com essa situação mais apaziguada da detenção geopolítica e nesse momento opera em queda de 0,43, contada a 41,56 dólares o barril. Não duvido que o dólar ainda trabalhe abaixo de 40 dólares esta semana. O S&P 500 vai operando em alta de 0,40%, acompanhando esse bom humor dado pelos mercados na zona do euro. Dito isso, pessoal, vamos dar uma olhada agora aqui na agenda que em meio à perspectiva, se vai ou não subir juros em dezembro, temos amanhã, para mim, o dado mais relevante da semana que é a ata do FONC, a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, o Fed, mas antes disso hoje temos dados de inflação nos Estados Unidos e temos dados de produção industrial. Vamos na linha do tempo aqui, 5 horas da manhã já saiu o dado aqui que é o IPC da FIP semanal, veio praticamente linha, com alta de 0,94%, quanto esperado era 0,93%. Pesquisa ZEU, que é uma pesquisa importante da zona do euro, saiu agora há pouco, apontando um decréscimo, o último dado, com 28,3%. Temos IGP-10, inflação computada também pela Fundação Getúlio Vargas, veio com uma alta de 1,64%, quanto esperado era 1,48%. E aí sim, às 11h30 da manhã, temos dados de inflação importante, que estão mostrando ali praticamente estável, 0,2% é esperado para inflação mensal e 0,1% é esperado o anual. Quer dizer, não há pressão inflacionária, pelo menos até agora vamos ver como vão sair esses dados. Depois, na sequência, o dado talvez mais importante do dia, que é a produção industrial computada para o mês de outubro, que sai o meio dia 15 dos Estados Unidos, é esperado uma alta de 0,1%. Esse dado também, a utilização da capacidade instalada também é importante, os Estados Unidos também saem no mesmo período, saem no mesmo horário, que é meio dia 15, mas, certamente, o dado mais importante aí é esse que a gente tem pela frente. Bom, faz tempo que a gente não fala de uma questão mais política, até porque o lado político também se acalmou bastante. Bom, mas aí tem que ficar de olho hoje de novo, porque a gente tem possível, o Congresso vai analisar os vetos da presidente Dilma em 0,1% é uma situação marcada para as sete horas da noite, ok? Há 13 vetos presidenciais na pauta à espera de votação, incluindo o ajuste do judiciário e a correção das aposentadorias. Esse tipo de veto, que vetos que, se eles não passarem, poderão prejudicar ainda mais o ajuste fiscal. Líderes da CMO se reúnem para discutir a revisão da meta fiscal de 2015, se isso vai ser uma hora da tarde, é outra questão também importante, porque, na verdade, eu diria que são as duas coisas mais importantes, né? Porque esses vetos que a presidente Dilma, esses vetos realizados pela presidente Dilma, se eles passarem, eles vão aumentar ainda mais o gasto do governo, o que impede que o ajuste fiscal saia da maneira mínima necessária para dar um certo tom. E aí o próprio Congresso faz política com isso para poder, enfim, buscar aí os seus interesses. E isso acaba complicando, é uma coisa na minha visão. Ah, quero lembrar também que o veto já foi arrastado para os últimos, acho que três vezes, duas vezes, né? Uma vez no Congresso, outra vez no Senado, quer dizer, por falta de coro. Vamos ver se dessa vez isso passa, sai hoje às sete horas da noite. Dito isso, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do índice Bovespa, porque também tem aí uma situação relevante para a gente comentar. Olha só que legal. Seguinte, essa aqui, a gente pode tratar isso como uma figura triangular simétrica, né? Eu estou mudando a cor só para que fique melhor visualmente falando aí para vocês, mas o fato é que ontem a gente trabalhou em alta, hoje a expectativa é também de um pregão em alta, mas o fato é que a gente continua trabalhando dentro dessa faixa de consolidação de curto prazo, ponto, ok? Onde o mercado oscila entre essa forte resistência aqui, compreendida no 48 mil e oitocentos pontos, 49 mil pontos, e esse suporte aqui no 45 mil e 410 pontos. Enquanto não romper um desses dois extremos, absolutamente nada feito do ponto de vista da reversão ou até mesmo da continuação do pequeno movimento de alta, seja o que for. O mercado continua ainda muito perdido, sem tendência, extremamente de lado entre essas duas extremidades, tá ok? E aí, existe esse plano interessante que, mesmo que haja rompimento aqui do 47, 460, que é uma resistência intermediária importante, ainda terão algumas dificuldades, como 48 mil, depois 49 mil, a mesma coisa para baixo, mesmo que haja a perda do 46, 200 pontos, ainda tem pela frente 45, 390, ou seja, não há um pregão para a gente poder se empolgar muito, porque ainda há uma indefinição muito grande entre esses pontos de suporte e resistência. E o que a gente pode tirar isso de bom, né, no termo de mercado? O que isso é legal para a gente? O legal é que os movimentos são democráticos, a gente tem no preço um cenário de indefinição, de troca de mão sem fluxo, sem volume, sem volatilidade, com o mercado totalmente largado às moscas, esperando uma definição de tendência. preço. Então, o bom disso é que a gente sabe exatamente o que fazer quando o preço se movimentar. Basta romper 49 mil, 50 mil para cima, ou perder os 45.544 para baixo. Enquanto isso não acontecer, a minha recomendação é continuar vendendo volatilidade, acreditando que ela vai continuar reduzindo e que o mercado vai ainda ficar nesse limbo por um bom espaço de tempo, que é o que essa figura triangular ou simplesmente consolidação vem representando para a gente já há um bom tempo. Pelo menos no mês de novembro inteiro foi assim, pelo menos no mês de outubro foi inteiro assim, tá? E a gente tem que aguardar o rompimento de um desses dois extremos aí. Então seria isso, pessoal. Muita atenção, muita cautela. Eu acho que não é o mercado ainda a pleno vapor, não há ventos para empurrar o barco, estamos ali vivos por aparelhos, ou seja, maquininhas ali o tempo todo operando. Eu acho que é isso que mantém o nosso ritmo um pouco mais acelerado. Ontem tivemos um volume até um pouquinho melhor do que o normal porque foi vencimento do mercado de opções, que assim mesmo o próprio volume do vencimento do mercado de opções foi ridiculamente baixo se comparado a outros tempos auros. Então vamos ver como é que vai ser esse comportamento hoje, se o mercado vai ficar um pouco melhor ou pior. O fato é que temos que ter muita cautela e muita atenção nesse mercado. Seriam essas palavras que eu queria falar para vocês hoje. Desejo a vocês um excelente negócio nessa quinta-feira, tudo de bom, bons negócios. Vejo vocês amanhã aqui. Até lá. Tchau, tchau.